Fala pessoal, com o fim do Campeonato Brasileiro, chegou o momento do FUTHUB trazer os melhores jogadores desta edição para a sua seleção. Vem comigo e vamos conhecer esses craques. Começando com a camiseta número 1, nós trazemos o goleiro Everson do Atlético Mineiro. Ele que foi um dos responsáveis pela retomada no segundo turno do Galo para alcançar o G4, fazendo grandes defesas e passando 14 jogos sem sofrer um gol dos 36 que disputou. Na nossa lateral direita, trouxemos o Mike, lateral do Palmeiras, que foi o segundo brasileiro a ser pentacampeão do Brasileirão. Ele que ajudou o Palmeiras a conquistar esse título com 6 assistências e 1 gol. Foi um dos responsáveis por levar o time para o ataque. Está aí na nossa seleção também, na lateral direita. Na zaga, temos um jogador que se entende muito bem com o Mike. Murilo, o zagueiro artilheiro, marcou 3 gols nessa competição e deu 2 assistências. Além de ajudar na frente, é um ótimo zagueiro para a contenção e um dos mais disciplinados do campeonato, tomando apenas 4 amarelos durante a competição e um vermelho. Para formar essa dupla de zaga, quem escolheu o jogador foi o Luiz Soares. Sabe de quem eu estou falando? Ele mesmo, Fabrício Bruno, do Flamengo. Na lateral esquerda, mais um jogador do Palmeiras. Piqueires, o lateral uruguaio, sempre é destaque nas competições aqui no Brasil e nesse Brasileirão não foi diferente. Com 3 gols e 5 assistências, ele foi um dos responsáveis pelo 12º título do Verdão nesta competição. Chegando no meio de campo, o camisa 5 da seleção do Futhub é Eric Pulgar. Ele que foi um dos destaques do Flamengo nesta temporada e uma peça-chave na reta final do Brasileirão para o Clube Carioca. Pelo Brasileirão, Pulgar fez 25 jogos pelo Flamengo, venceu 17 e perdeu apenas 4, com a equipe fazendo 43 gols e sofrendo 21. O camisa 8 desse meio de campo já é um jogador que está acostumado a estar nas seleções de campeonatos. Rafael Veiga, o jogador com mais passes decisivos no Brasileirão, marcou 9 gols e deu 7 assistências, ficando assim com o 5º lugar de maior assistente do Brasileirão nesta edição. Já a camisa 10 da seleção do Futhub só poderia ficar com o melhor 10 do Brasil em 2023. Alan Patrick, sendo o jogador que mais encontrou passes entre dois defensores nesta edição do Campeonato Brasileiro. O Meia se destacou por conta dos seus desempenhos durante as partidas, inclusive estava sendo monitorado pelo Fernando Diniz para vestir a amarelinha. No trio de ataque, já começamos com ele, um dos maiores atacantes do futebol mundial que tivemos o privilégio de ver aqui no Brasil este ano. Luiz Soares. Soares foi o grande responsável por levar de volta o Grêmio a Libertadores, marcando 17 gols e dando 11 assistências, se tornando o jogador do Brasileirão que precisou de menos minutos para participar de gols. Se juntando a Luiz Soares no ataque, temos o Paulinho, artilheiro do Campeonato Brasileiro com 20 gols marcados, sendo também um dos grandes responsáveis por trazer de volta o Atlético Mineiro para a Libertadores. Principalmente por ser uma válvula de escape, puxar contra-ataques em alta velocidade, sendo um dos pilares da equipe do Filipão. Para fechar os 11 jogadores da nossa seleção, trazemos o garoto Hendrik, que decidiu o título brasileiro para o Palmeiras, chamou a responsabilidade em jogos decisivos, como na virada contra o Botafogo por 4 a 3. Ao todo, foram 11 gols marcados e duas taças de Brasileirão já no seu currículo. Agora, chegou o momento da gente definir o cara que vai comandar essa seleção. O escolhido por aqui foi Abel Ferreira. O português é destaque por aqui desde sua chegada, por ser um ótimo gestor de grupo, além de ter uma inteligência tática para adaptar o seu time a jogar de acordo com o adversário. E aí, o que tu achou da nossa seleção? Deixei alguém de fora? Deixe aqui nos comentários que eu quero saber. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui em mais um vídeo. Não esquece de seguir o Futehub aqui nas redes sociais, deixar teu like no vídeo, se inscrever no canal se tu ainda não é inscrito e ativar o sininho para não perder mais nenhum vídeo novo. Vamos ficando por aqui e até uma próxima.